Salve, salve, galerinha! Pra quem não me conhece, eu sou o Theo do canal TheoAnime E hoje venho fazer uma participação aqui no canal do Bank Só lembrando, o link do meu canal vai estar aí na descrição do vídeo Visite lá e confira o meu conteúdo Tenho certeza que você não vai se arrepender Ah, e antes de mais nada, já deixa o like no vídeo E se inscreva no canal caso seja a sua primeira vez aqui Dito isto, sem mais delongas, vamos lá O exame final, o teste de caça ao peixe submerso Envolveu Ban dentro de uma grande bolha ao lado de Raquel No ambiente aquático, Ban se sentiu estranhamente revigorado e fortalecido Enquanto o cronômetro no bolso indicava 13 minutos para o fim Ban conversou com Raquel sobre as pernas dela e a ascensão deles na torre Apresentado a pergunta de por que ela queria ver as estrelas Ban percebeu que ele não sabia a resposta Ele expressou sua felicidade por estar ao lado dela novamente E como ela mudou desde a última vez que o viu Enquanto os dois conversavam, eles foram interrompidos por um projeto escuro Das profundezas que pastavam na bolha que os continha E ficaram surpresos ao ver que o touro os havia encontrado Enquanto se aproximou para devorá-los, com a mandíbula esticada Ban convocou todo o seu xinsu em uma explosão Que congelou o touro no lugar, permitindo que a bolha passasse por ele O Bu começou a se mover novamente, mas Ban rapidamente o matou Como a madame Mangdol aparece, Ban compartilhou sua feliz vitória com Raquel Até que ela se levantou inesperadamente, sem problemas E empurrou o Ban para fora da bolha Dizendo, sinto muito Ban, aqui você precisa morrer E foi esse o vídeo de hoje galera Lembrando que os episódios de Tower of Gold São lançados semanalmente, toda quarta-feira Não mais foi isso, até a próxima Tchau